Quando o Míster ocupou o lugar de treinador, eu fui um dos jogadores que o Míster também esteve comigo pessoalmente e desde o primeiro contacto sim mostrou muita alegria, confortou-me muito, eu tenho plena confiança no Míster, acho que o Míster também tem plena confiança em mim, vejo nos treinos também que após certos exercícios o Míster vem e tentam sempre ajudar, temos uma relação muito boa e acho que quando se tem uma relação assim com o treinador é muito mais fácil para eu entrar dentro do campo, desfrutar e dar sempre uma melhor e não penso em quando vou para o banco ou algo do género, ter uma consciência tranquila porque sei que o Míster confia em mim e quando vou para dentro do campo tento sempre dar uma melhor. O grupo sempre teve unido, mesmo com o Míster Fernando Santos, já também tenho que agradecer porque foi o Míster que me deu a oportunidade de estar aqui hoje, mas seja o Míster Fernando Santos, Roberto Martínez, nós aqui sempre nos demos o máximo, mas acho que agora no geral os jogadores sentem mais liberdade para expressar o seu jogo, acho que é isto.